É galerinha, vídeo novo silenciando. Dá pra escutar alguma coisa, hein? E essa onda, vai quebrar em mim ou não? O que a gente não faz pra ir atrás do peixe, hein? Vamos, de preenchinha hoje. Ora, acompanha aí. Já deixa o like, se inscreve no canal, que é vídeo pancada assim direto. E aí, rapaziada, indo aqui, vejo no fundo, dez pila. Começamos bem a dia, só não sendo e vou guardar, mas achei dezão já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vamos pro segundo tempo agora. Em família. E com emoção aqui, amor. É. Tchau, tchau, tchau. Isso aqui é um ônibus, isso aqui é um ônibus, né? Eu não sei qual que é o mal de homem que tem que deixar sentar na reserva. Isso aqui roda mais 110km aí com esse dentinho de gasolina que tem. Vamos lá, galera, pegar esse finalzinho de tarde agora e tentar matar mais um peixinho aí. Bora! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal